Mais um caso marcante na região, desta vez foi um incêndio de grandes proporções que acabou destruindo uma garagem, inclusive uma lancha estava nesta residência. Na tarde de ontem, uma casa pegou fogo na rua Milton José Serpa, no bairro Vila Nova, em Porto Belo. O incêndio destruiu totalmente a garagem da residência, onde estavam uma cozinha, uma churrasqueira e uma lancha. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou as chamas em cerca de uma hora. Segundo o proprietário da residência, ele esteve no local até o meio-dia e no momento do incêndio, não havia ninguém na casa. As causas do fogo ainda serão investigadas.